Olá, tudo bom? Eu sou o Alex, eu sou o professor da natação e estou aqui para falar da coordenação. Eu sou o Gabriel, sou um dos professores aqui da Fox e eu vou falar hoje sobre força rápida ou força de explosão. A força explosiva nada mais é do que você gerar uma força rápida, no caso seria uma explosão. Força de explosão também é uma nomenclatura, que seria usada no mergulho. Eu vou passar um exercício que pode ser feito em família, por crianças, tudo depende da intensidade. Pois bem, vou passar o exercício agora, é baseado em amarelinha. Vocês vão pegar arcos, mambulês, ou pode ser desenhado com giz, ou então delimitar um espaço com pinta adesiva e tudo mais para as crianças ou adultos. Então, basicamente a gente vai saltar. Primeiramente com os dois pés para dentro do arco e depois abre, depois vai voltar também. Conforme for ficando fácil, é importante aumentar o espaço e se quiser pode fazer alternado, com um pé ou com os dois. A gente pode estipular cinco séries de quatro vezes o circuito, ou então cinco séries de um minuto. A gente usa muito isso para as crianças melhorarem a impulsão na borda ou do bloco de saída, na hora de realizar o mergulho dentro da piscina. A coordenação é fazer um movimento igual e sincronizado. E há dois tipos de coordenação. A coordenação grossa, que envolve músculos grandes e faz movimentos maiores. Esses tipos de exercícios são correr, andar, chutar. E também existe a coordenação fina, que envolve músculos pequenos e movimentos curtos, como escrever, pintar, desenhar. Eu vou passar um exercício que é bem simples. Uma mão você vai fazer cruz e a outra mão você vai fazer círculo. É ao mesmo tempo. Agora fazendo com o outro braço. O círculo e a outra mão a cruz. Vou passar mais um exercício. Com a mão você vai escrever o seu nome e a perna oposta do braço você vai fazer um círculo. Depois disso você vai alternar. A perna contrária faz o círculo e escreve o nome. Vou passar para vocês o exercício de coordenação do nadal. O exercício é, vai nadando, vai rodar três vezes o braço direito, três vezes o braço esquerdo e três vezes alternando a braçada. A respiração vai ser sempre na terceira braçada. Vai rodar três direitos, respira, três esquerdo, respira, três alternados, respira. Agora vou passar mais um exercício para vocês dentro da piscina. A gente vai fazer a impulsão da parede com os dois pés e vai fazer o deslize submerso. Em seguida vamos realizar três ciclos de braçadas para uma respiração do lado trauma. A gente vai fazer o deslize submerso.